Estamos de volta com o programa Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, o assunto vai ser sobre produção cultural, sobre um dos mais importantes festivais de cinema do norte do Brasil. Eu nem sei se não é do Brasil, viu? Vamos falar em mais uma edição do Festival Pachamama. E quem vem conversar conosco, dividindo a tela aqui, é Sérgio de Carvalho. Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Me diga uma coisa, sem querer puxar a sardinha para o seu lado, mas o Pachamama hoje, ele está numa agenda nacional? Ele é um festival que já entrou? É um dos importantes festivais de cinema do país ou não? Ainda não? Olá, Itaã. Bom dia a todos, né? Que alegria estar de novo aqui no Gazeta Entrevista, sempre falando sobre cultura. Esse programa sempre abre esse espaço. E, realmente, acho que a gente pode falar mais. O Pachamama hoje já está sendo uma agenda internacional. Quando a gente pensa que ele é um festival latino, né? Um dos pontos festivais no Brasil. E traz o cinema latino. Nessa edição, por exemplo, a gente tem mais de 12 filmes. É que são estreias no Brasil, filmes exclusivos, do Peru, da Bolívia, do México, da Argentina, que vão tendo só estreias em território nacional, por meio do festival Pachamama. Ô, Sérgio, esse ano, como é que vai ser o Pachamama, hein? Cheio de restrições, cheio de coisas. Como é que vai ser na prática? Então, Itaã, assim, é importante o que você colocou, né? Ano passado, a gente, pela primeira vez, não conseguiu realizar o festival, tanto pela questão da crise, né? Que a gente está vivendo, da pandemia, quanto também por própria questão mesmo de patrocínio. Mas, este ano, graças à Lei Aldir Blanc, né? Que possibilitou a existência de muitos projetos no Brasil, e realmente está segurando uma onda aí da economia criativa, dos fazedores de cultura, a gente está conseguindo realizar o festival, né? No primeiro momento, no formato online. Ele vai ser todo online, né? Na nossa plataforma, no nosso site, que é o cinemadefronteira.com.br. Então, a gente vai estar levando a programação do Pachamama para todo o território nacional, né? Por meio da internet, das redes. Então, os debates, vai ter oficina. É praticamente a mesma programação. Até a Fátia Festa, a gente vai fazer de maneira virtual, né? E quando melhorar essa situação da pandemia, mudar a faixa, a gente vai ter uma pequena retrospectiva no Cine Recreio. Mas não dá nem para falar de data ainda, diante desse momento que a gente está vivendo. Ô, Sérgio, você falou no Cine Recreio, me fez... Ué? Aconteceu algum problema? Olha, Sérgio, é o seguinte, você falou a respeito do Cine Recreio. Teve uma situação que me chamou muito a atenção do Festival Pachamama uma vez. Eu não sei se eu já relatei isso para você. Uma das edições, uma das divulgações que vocês fizeram do Pachamama foi logo no início. Eu fui até a noite de abertura lá, o evento de abertura, e eu fiquei surpreso porque, naquele ano, o Pachamama estava praticamente ausente da discussão na imprensa local. A imprensa local praticamente ignorou o Pachamama. No entanto, quando eu cheguei lá no Cine Teatro Recreio, eu tive que ficar no chão, porque estava lotado. O Pachamama, desde o início, ele trabalha com a lógica do sistema de redes, que é impressionante a eficácia desse sistema, e independe da... praticamente independe da divulgação nos meios tradicionais. Não que vocês desprezem, claro que não. A sua presença aqui é prova disso. Mas há alguma coisa acontecendo no Pachamama que nem nós, jornalistas aqui, estávamos compreendendo. Acho que agora nós estamos entendendo a importância desse festival, viu, Sérgio? É, realmente. Eu tenho uma impressão um pouco diferente. Eu sinto a imprensa muito parceira, desde a primeira edição. Claro que tem um ano ou outro, que às vezes tem pautas ali que estão acontecendo, e que ele acaba ficando aí no segundo ou terceiro plano. E eu entendo perfeitamente também a importância de uma divulgação, assim, na imprensa, porque atinge pessoas que estão além ali daquela nossa bolha da rede social, porque isso é um perigo também, né? A gente ficar numa divulgação e falando da gente pra gente mesmo. Mas o Pachamama, eu acho que eu tenho percebido, assim, desde a primeira edição dele, assim, uma boa cobertura da imprensa, né? Agora mesmo a gente só... somente soltou o card, a gente nem mandou os releases oficiais, né? E já tá aí um burburinho aí nos meios de comunicação, né? Que já divulgaram. Então, a imprensa aqui tem sido muito parceira. Este ano, como ele tá chegando em todo o Brasil, o nosso grande desafio vai ser comunicar ele em território nacional, né? Então, a gente já tá numa parceria com sites especializados em cinema, como o Papo de Cinema, que vai estar fazendo críticas dos filmes, né? Pra que a gente consiga realmente que ele tenha uma projeção maior, não só aqui em Rio Branco, mas a nível nacional também. E mostrar que esse formato online, né? Eu acompanhei vários festivais online, desde o Mostra de Tiradentes, o É Tudo Verdade, né? E vi como democratiza de verdade, né? Filmes que eu poderia estar assistindo só se eu estivesse no Rio ou São Paulo, nesses grandes festivais, assistir aqui no conforto da minha casa, né? Filmes inéditos, filmes que acabaram de sair de grandes festivais, eu consegui ter acesso aqui na minha casa. Então, esse momento da pandemia também trouxe essas novas potencialidades, esses novos potenciais também. Ô Sérgio, que avaliação que você faz da trajetória do Pátia em relação a estimular a produção cinematográfica aqui na região? Quando eu falo região, eu estou entendendo Peru, Bolívia, Chile. Você já consegue ver aí nos bastidores da produção cinematográfica dessa região aqui, algo que, olha, preciso me preparar para o Pátia. A agenda do Pátia é tal dia, eu tenho que estar presente. Existe isso? Já não? Já é possível? Existe. E esse ano ficou mais claro para mim, assim. Quando a gente lançou o primeiro card do festival, faz quase duas semanas, eu comecei a receber contato de realizadores, principalmente de Manaus, de Belém, né? Olha como que eu faço, quero que meu filme esteja no festival. Eu fiz o filme pensando de estrear no Pátia Mama, né? Então, assim, a gente percebe que ele já tem sido realmente uma plataforma de divulgação da produção aqui no Norte, que é até uma discussão que a gente está tendo agora internamente. A gente fechou um ciclo de 10 anos e essa edição a gente abre um novo ciclo do festival, né? Da importância da gente também, quanto região do Cone, né? Do Conexão Norte-Nordeste do Audiovisual, a gente está sendo cada vez mais uma janela para essa produção. E, além disso, na formação também. O Pátia Mama fez uma relação muito legal com a UFAC, com o curso de jornalismo. E a gente vê, assim, diversos alunos que passaram por essa experiência de estar escrevendo durante o Pátia Mama, fazendo, que hoje têm se dedicado a produzir vídeos, a questão mesmo de um jornalismo mais ligado a uma crítica também. Então, eu acho que foram sementes aí que foram plantadas durante o Pátia Mama. Com as dezenas que a gente teve, a gente teve muitas oficinas também durante o festival. Ontem eu recebi uma mensagem, assim, que eu fiquei super emocionado, porque eu nem conheci a pessoa do Instagram pedindo para mandar todo o material de divulgação para ela, que ela começou a ir no festival quando ela tinha 13 anos, com os pais, né? E acompanha já, sei lá, está com uns 20 e poucos anos, então acompanha já desde o começo do Pátia Mama, e ela me falou que mudou o olhar cinematográfico dela. Então, esse relato me mostrou realmente, né, que o festival, ele vem cumprindo o papel dele, que é de formação de olhar, de um olhar mais crítico, de um olhar que não é só para o cinema hollywoodiano, né, norte-americano, nada contra esse cinema, mas também apresentando uma diversidade de cinema, de filmes e de possibilidades de produções que são feitas tanto na Amazônia quanto na América Latina toda. Ô Sérgio, para finalizar a nossa conversa, você falou a respeito da formação, não só a respeito de formação de público e de formação de pessoas que têm um outro olhar sobre o cinema, mas a formação mesmo do diretor, ou então do editor, da pessoa que põe a mão na massa para produzir um filme. A UFAC, você diria que substituiu a usina de artes? Não, não substituiu. Por mais que a UFAC tenha um olhar, sim, sensível, por meio de alguns professores e alunos ao cinema, não é um curso de formação em audiovisual, é um curso de jornalismo, né? Então, hoje a gente tem uma lacuna muito grande, né? Na região norte, eu acho que só Belém, no Pará, que a gente tem um curso voltado para o audiovisual, então a região norte é muito carente de formação audiovisual. A gente tem excelentes técnicos aqui em Rio Branco, né? Mas a gente percebe que falta um aprofundamento na teoria, em referências cinematográficas, né? Então, assim, tem um trabalho grande a ser feito. A usina, quem está produzindo muito hoje, isso é muito bonito também, igual Isabela Amsterdã, Ítalo Rocha, são alunos que vieram da usina de artes, né? A importância que a usina de artes teve. A TV Aldeia também, no momento que ela teve muita punjança, que ela conseguiu, isso foi antes de todos os programas que vieram depois do governo federal, a TV Aldeia já estava, de alguma maneira, aqui, incentivando a produção independente, isso também acabou, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem uma lacuna muito grande, muito grande de formação audiovisual aqui no Acre. Eu, quando eu tenho feito algumas produções, né? Produções maiores, com recursos que eu consegui aprovar da Ancine, para cada técnico que a gente tem que trazer de fora, pela falta de uma mão de obra especializada aqui ainda, eu coloco alguém, né, que está ligado ao audiovisual para ser assistente, para, de alguma maneira, também, fortalecer essa formação que ainda a gente ainda falta, e falta muito aqui. Tem muita gente produzindo, muita gente boa, muita gente que estudou fora, que estudou aqui na usina de arte, mas a gente tem uma carência, sim, ainda muito grande de profissionais do audiovisual. Mas que bom que eu recebo essa informação a respeito do envolvimento da UFAC, porque, assim como também nós não temos um grupo de jornalistas especializados na cobertura de meio ambiente, por exemplo, nós também não temos jornalistas específicos para a cobertura da área de cultura. Nós temos, eu me lembro, assim, que colegas que pelejam nisso, que são quase militantes, né, a Rose, tem poucas pessoas, tem a André Asilio, que quando produzia, estava muito envolvida com essa área de cultura, mas você tem, assim, ilhas de excelência, assim, não tem um grupo coeso para que a nossa produção, a expressão artística regional esteja revelada nos jornais, né? Que bom que o UFAC está nessa. Eu acho que uma carência que a gente tem grande aqui é de crítico de arte em geral, né? Porque o crítico, uma boa formação, ele sempre vai ser uma referência para aquele produto, né? Então, eu acho que é muito importante você ter, eu, assim, sempre que eu tenho uma crítica positiva ou negativa de qualquer obra minha, assim, realmente, eu acho que é fundamental para ver como está se entendendo, né? Então, eu acho que ainda falta, né, uma crítica das produções artísticas de maneira geral aqui no Acre. Perfeito. Sérgio, quero agradecer muito a tua participação. Espero, sinceramente, que o Festival Partia Mama deste ano seja um sucesso. Reforça mais aí, mais uma vez, é mais um exemplo da importância da lei Aldir Blanc para poder apoiar, né, várias iniciativas de produção cultural por todo o país. Sérgio, muito obrigado, viu, pela tua participação. Maravilha, obrigado, Itaã. E deixo aí, reforço, convite de 15 a 22 de maio, no site do Festival, é cinemadefronteira.com.br, toda a programação disponível. Muito obrigado. E esse foi o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que esse terceiro bloco do programa é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.